e fala meu povo do YouTube olha só loja fechada ainda hoje eu vou mostrar para vocês o dia a dia desta unidade eu vou passar o dia todo aqui e aí eu vou estar compartilhando com vocês as funcionalidades da auto peça os meus processos desde o pedido do cliente até a saída da peça para entrega ou a retirada aqui no balcão então eu sou Iago Leite seu professor de auto peça se eu fosse você eu ficava até o final desse vídeo beleza bom então já saiu a primeira venda do dia vou estar mostrando a vocês aqui cliente tá ali no balcão é um atuador de embreagem né o atuador do pedal aqui a gente cadastra como atuador de embreagem pedal e o atuador embreagem caixa ou superior da caixa para facilitar na hora da venda né então tá aqui a notinha né cliente de balcão Iago Leite é o Valeu tá na P5 B1 P5 B1 ele tá aqui ó esse atuador então primeira venda do dia graças a Deus concluída temos nossos atendimentos aqui já no WhatsApp esse cliente aqui o Damião né perguntou a bomba d'água do Fire a gente perguntou né se é o motor erro porque muda aí ele respondeu que era só o Fire aqui então passamos o preço e ele disse que vai vir aqui buscar e mais um pedido saindo aqui o jogo de bombina mandou a localização vamos para separação e vamos aqui com essa entrega que foi de ontem é o nosso cliente comprou ontem mas vamos entregar hoje ele não estava com pressa temos a bobina né que foi aquela que a gente separou e por coincidência saiu essa junta almocinética aqui Alvaros para quase o mesmo endereço desse daqui olha só quando isso acontece é bom né porque aí a moto já vai junto as duas certo vamos fazer o bip aqui para dar baixa na verdade a baixa dá no sistema quando o vendedor vende né aqui ela tá fazendo a conferência que é para olhar se a aplicação é a mesma nessa referência mesmo para evitar erro dando continue dando continuidade a nosso vídeo galerinha vou estar apresentando aqui algumas mudanças que a gente tá fazendo no nosso estoque tô aqui com as minhas duas telas de computador parado dois WhatsApp passando alguns preços aqui os meninos estão passando preço aqui aqui também WhatsApp e a gente tá fazendo algumas alterações uma delas é colocar a maioria dos fabricantes que a gente mais trabalha em uma prateleira só por exemplo aqui vai ser a gôndola da Magneto Amarelli a gente tá tentando fazer isso olha só sócio aqui nessa coluna em cima chadeque mas você vê que aqui ainda tem outras bombas aqui também SKF por exemplo mas em breve a gente quer relocar esses produtos para um local só e aqui que é o balcão de separação a gente os meninos estão fazendo algumas mudanças também colocar essa bomba para cá e com essas prateleiras aqui também e o local que era a nossa cozinha era uma vez uma cozinha é mas é isso mesmo é assim mesmo galera apareceu agora uma venda de um produto que eu não tenho no meu estoque uma bobina do c3 né aí o que a gente faz a gente olha nos fornecedores próximos se tiver a gente passa o preço para o nosso cliente e o cliente autorizando a gente manda o motoqueiro pegar no distribuidor e já entregar no cliente é o chamado dropship né então vai acontecer agora essa modalidade de venda aqui eu vou explicar a vocês aqui como é que ela acontece como funciona essa venda beleza então olha só sai uma bobina que a gente não tem a bobina do c3 quando eu digito bobina do c3 vai aparecer vários modelos de bobinas né como eu sei que essa bobina é a do conector cinza em vez de colocar c3 eu coloco cinza porque eu cadastrei ela desse jeito aí pronto só vai aparecer ela e aguenta assim apareceu três modelos porque são de três marcas diferentes e aí eu vendi a marca magnético amarelo como assim você vendeu sem ter é porque o meu distribuidor tem então o distribuidor vai lá vai me vender e eu vou repassar para o cliente entendeu eu vendi essa bobina por 320 reais de 14% de desconto você vê que ficou vermelho aqui porque ultrapassou só que como esse meu fornecedor que tem essa bobina ele é o meu fornecedor e ao mesmo tempo meu concorrente ele vende para todo mundo então tenho que diminuir a minha margem para mim não ficar tão distante dele entendeu mesmo comprando com ele para repassar então tá aqui preço tudo certinho agora vem as informações eu coloco o balcão né foi um cliente de balcão nome do vendedor e na observação eu costumo colocar o endereço para o motoqueiro levar né então ela é um é um condomínio chamado recanto dos pássaros recanto dos pássaros rua de número 175 pronto perfeito agora só deixar vender vou tirar a notinha para separação porém não vai ser separado porque eu não tenho esse produto 3 notinhas uma vai para o cliente uma vai para o caixa e outra fica com o estoque então pronto o que vinha para o estoque olha só tá aqui menos um tá vendo que tá menos um porque eu não tenho ela né se eu tivesse ela estaria na p6 p6 a 6 p6 a 6 p6 é aqui que é a agôndola que a gente só coloca é magnete amarela entendeu tá aqui ó olha aí sobre o nosso estoque estamos sempre mudando essa galera tá sempre trazendo novas ideias aí para a gente ajustar o endereçamento na gôndola tá entendendo porque como eles falaram tem essa p8 aqui né e tem lá no final a pp o que lá a maior que tem lá e 19 dezenove p19 lá na frente né porque quando a gente começou não tinha tantas gôndolas então os meninos estão fazendo os ajustes né é bom sempre tá evoluindo na medida que vai chegando mais produtos na medida que vai crescendo né o portfólio a gente tá ajustando entendeu então por exemplo lá é p8 essa daqui que é p7 mas na verdade já já mudou já é p6 ele vai tirar para trocar não tá uma longe da outra onda que tem uma p15 aqui então não tá sequencial aqui então ajustando aí a separação de produtos bom então esse é o vídeo de hoje cara se siga se inscreva no nosso canal aqui para mais conteúdos como esse nós estamos aqui localizado em Maceió esta é uma das minhas autopeças tô passando esses dias aqui divulgando aqui para vocês se você tem um sonho de empreender nessa área me segue aqui se inscreve me segue também no meu Instagram arroba iago leite.52 que lá também eu trago mais algumas dicas beleza beleza